Qual é o tempo que o Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC, demora para ressarcir investidores de um banco que quebrou? Pessoas que compraram CDBs, LCIs, LCAs, de um banco que quebrou. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos profissional credenciado pela CVM, cofundador do canal Clube do Valor e planejador financeiro CFP. E nesse novo vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder a dúvida do Fabiano, que falou mais ou menos assim. Ramiro, sabe informar quanto tempo demora, na média, para uma instituição receber a segurança do FGC? Eu achei essa dúvida do Fabiano muito pertinente, é um assunto que poucas pessoas falam, poucas vezes eu vi sendo tratado de forma aberta e por isso eu resolvi um pouco além, criar essa aula, desenvolver um pouco mais esse assunto e dar bastante informações para você, que é a nossa marca registrada aqui no Clube do Valor, com profundidade dentro de cada assunto. Então, se isso parece fazer sentido, se você quer saber qual é o prazo médio para a restituição do FGC, segundo as minhas contas, o que a gente pode esperar daqui para frente e tudo mais sobre esse assunto, então eu peço para que você fique aqui comigo, assista o vídeo até o final e já deixe seu like na página. Se você é novo aqui no canal, está chegando pela primeira vez, clica no botão aqui embaixo de se inscrever no canal, tem também um botão para você ser notificado ali a cada novo vídeo publicado e continua nos acompanhando aqui que esse vídeo está bem bacana. Então, pode rodar a vinheta que eu já volto com o conteúdo. Bom, marca registrada aqui do Ramiro Responde é eu tratar de alguns pontos básicos sobre o assunto para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo que está assistindo ao vídeo na mesma página. Então, sobre esse assunto eu trouxe dois pontos básicos. O primeiro é informar, para quem não sabe, que existe um mecanismo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é uma ONG privada, constituída por todos os bancos que emitem títulos de crédito privado e o FGC dá cobertura para diversos ativos do mercado. Então, o que ele faz? Se o investidor compra algum ativo de um banco, até um dado limite, que eu já vou mostrar qual é, e esse banco quebra, o Fundo Garantidor de Crédito ressarce o investidor até o limite de R$ 250 mil investidos nos ativos desse banco. Esses R$ 250 mil são compostos do valor investido mais dos juros recebidos até a data da liquidação, do decreto de liquidação do banco, da instituição financeira que emitiu o título. Então, alguns ativos garantidos aqui, eu reparei alguns mais populares, são as CDBs, as LCs, LCIs, LCAs, poupança, caderneta de poupança e LH, letra hipotecária. Segundo ponto é que essa regra de garantia de até R$ 250 mil por ativo, ela foi recentemente alterada no final do ano de 2017. Então, como é que ela ficou agora? O limite por ativo é de R$ 250 mil, então você está garantido até R$ 250 mil. Se você possui um investimento de R$ 300 mil no banco que quebra, você vai receber R$ 250 mil. Mas também foi instituído um limite global. O que é isso? É o limite máximo que o investidor consegue investir em ativos garantidos pelo FGC. Que esse limite é de R$ 1 milhão e ele é válido durante 4 anos numa espécie de sistema de multas de trânsito. Então, como é que funciona? Antigamente, você poderia ter, sei lá, 10 CDBs de bancos diferentes, R$ 2 milhões e meio, se fosse até o limite do FGC. Se todas quebrassem, você ia ser restituído em todas. Agora, não. Agora, o limite do valor coberto pelo FGC que você investe deve ser R$ 1 milhão. Então, no máximo, você vai conseguir investir, digamos, em 4 CDBs ou 2 CDBs e 2 LCIs, ou, sim, fazer o mix que quiser, com R$ 250 mil em cada, ou em 5 com R$ 200 mil em cada, ou em 10 com R$ 100 mil em cada, mas não pode passar de R$ 1 milhão. E daí, a partir do momento em que uma instituição quebra e você é ressarcido, então, digamos que você tem uma CDB de R$ 100 mil, de um banco que quebra, você recebe R$ 100 mil na sua conta, a partir de então, durante 4 anos, seu novo limite é de R$ 900 mil. Então, você não pode pegar esse R$ 100 mil que você foi restituído e investir de novo num ativo garantido, que você não vai mais ter essa garantia por 4 anos. E essas regras, elas valem para aplicações realizadas a partir do dia 22 de dezembro de 2017. Então, esses são os pontos básicos, mas agora vamos direto para a pergunta do Fabiano, que é, quanto tempo demora, em média, para o FGC restituir os investidores? Então, antes de chegar nesse ponto, eu passei um passo a passo de como funciona o processo de restituição, que também é um assunto que eu pouco vejo ser comentado, tem pouco material sobre isso. Então, eu vou passar brevemente por esse processo de pagamento, explicar como ele funciona quando você investe em CDBs, em LCIs, em LCAs, em ativos garantidos pelo FGC, através de uma corretora, que é o caso mais comum, que eu vejo aí com clientes e com pessoas que nos seguem aqui no canal, e depois mostrar qual o prazo médio e qual o que a gente pode esperar daqui para frente de prazo médio de restituição dos investidores. Então, qual o passo a passo? Primeiro, é a liquidação da instituição financeira através da qual você investe, tem algum ativo investido. A instituição que emitiu uma CDB que você investe. Depois, o Banco Central vai designar um liquidante, e esse liquidante vai preparar uma relação de todos os credores para o ressarcimento comunicar ao FGC. O FGC, por sua vez, vai determinar um banco comercial, que vai ser o banco pagador, e a relação das agências em que cada investidor, que possuía um ativo do banco que quebrou, vai ter que lá fazer o resgate do valor investido. Então, se você investiu através de uma corretora no Banco X, R$200 mil, e o Banco X quebra, você não vai ser restarcido na conta da corretora. Vai ter um banco comercial grande, provavelmente um banco do Brasil, Itaú, da vida. Você vai ter que ir em uma agência próxima à sua casa, que o FGC prepara toda essa relação, e esse dinheiro vai ser depositado na sua conta bancária, não na conta da corretora. Depois que foi designado um banco comercial para fazer esse pagamento, e foram escolhidas as agências em que cada investidor vai ter que tocar o processo, você vai ter que preencher um formulário com algumas informações para pagamento, assinar esse formulário, e reconhecer firma em cartório. E esse formulário vai estar disponível tanto no site da instituição que está sendo liquidada, quanto no site do FGC, e provavelmente, se você investe através de uma corretora, a sua corretora vai te ajudar nesse processo também, vai divulgar esse formulário. E o quinto passo, você vai na agência designada, leva toda a documentação, o documento, o formulário assinado, com a firma reconhecida, e daí é feito um pagamento na sua conta corrente do valor a ser ressarcido. Então, pode ver que é um processo assim, nada trivial, tem vários passos, tem bastante burocracia envolvida, como tudo no Brasil, e isso atrasa, evidentemente, o processo de ressarcimento, entre a data em que o banco foi liquidado, até você receber o seu dinheiro na sua conta. Então, por isso, o prazo não é assim tão rápido. Se o investimento é feito via corretora, que é o caso mais normal, não muda muita coisa. Na verdade, até a corretora vai te ajudar, certamente vai te ajudar com a documentação, com o passo a passo de como proceder. Na dúvida, você vai poder contatar e confiar na sua corretora para que ela te auxilie, e com certeza você vai estar bem amparado ao longo de todo esse processo. Agora, explicado um pouco mais sobre o FGC, como ele funciona, o passo a passo do processo de pagamento, chega uma grande pergunta do Fabiano, que é qual o prazo médio que leva para o ressarcimento do dia da liquidação do banco. Então, foi atraso do que o FGC fala, e foi atraso do que acontece na prática. O FGC, ele não dá muita informação, ele fala que o prazo é incerto, mas que, uma vez recebidas as informações e documentos, o pagamento se inicia de 10 a 15 dias. O grande problema é todo esse recebimento de informações e documentos. Então, na prática, acho uma coisa muito bacana do FGC, que ele coloca um documento, disponibiliza gratuitamente um documento, deixei o link aqui, vou deixar na descrição do vídeo, e vou abrir agora, com o intervalo para pagamento de todas as instituições que ela fez, de todas as instituições financeiras que foram liquidadas desde a criação do FGC. Então, além de mostrar o prazo médio, do dia da decretação da liquidação até o pagamento dos investidores, ele também mostra a data de quebra de cada banco e a data do primeiro pagamento. Então, é bem bacana ver aqui também quantas instituições financeiras quebraram por ano, tem outras informações bastante bacanas de ver nesse documento. Eu fiz a conta aqui dos últimos 10 pagamentos, considerando um mês igual a 30 dias, e cheguei a um prazo médio de 62 dias. Então, em média, o primeiro pagamento é recebido em 62 dias, em dois meses. Mas o primeiro pagamento não significa que seja o seu pagamento. Então, para a gente criar um prazo médio, um balizador, eu diria aqui, sempre sendo conservador da forma com que a gente é, que você pode esperar algo em torno de três meses até receber o seu dinheiro de volta. Então, isso é um ponto bastante importante a ser levado em consideração quando você vai investir em ativos garantidos pelo FGC, que se essa instituição quebra, primeiro, você não vai ter acesso ao dinheiro por dois ou três meses, talvez até um pouco mais, dependendo de caso a caso. Segundo, esse dinheiro vai ficar parado nesse prazo. Então, a partir do momento que a instituição entra em liquidação, o valor do CDB, o valor da LCI, o valor do ativo que você investiu, para de render até a data do pagamento. Então, se esse é o prazo atual, o que a gente pode esperar daqui para frente? Qual o panorama atual? Fui atrás também dessa informação, e, na minha opinião, que é a mesma do André Lois, que é o diretor executivo do FGC, ele fala numa redução do prazo. E por qual motivo o prazo seria reduzido? Porque existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional e no Senado, que é a Lei da Resolução Bancária. E o que esse projeto de lei visa? Ele visa uniformizar os procedimentos adotados por instituições financeiras com problemas, instituições financeiras que estão prestes a terem intervenção do Banco Central ou a serem liquidadas. E esse projeto, ele prevê um maior compartilhamento de informações com o FGC, que, segundo o André Lois, é o grande gargalo para o pagamento. Cada banco tem as suas rotinas e cada banco mostra as suas informações da sua própria forma, então cria uma burocracia e aqueles dois, três primeiros passos do passo a passo que eu mostrei aqui acabam atrasando um pouco. Então, dito tudo isso, quais são aqui as minhas dicas finais, a minha visão sobre esse tema? Primeiro, se você fizer uma análise mínima do banco investido, você reduz o risco do FGC. Então, antes de comprar a CDB de um banco médio, e você vai ser coberto pelo FGC, pode valer a pena você fazer uma análise, ver qual o rating do banco, ver qual é o seu índice de basileia e ver algumas variáveis bastante importantes para mostrar, para dar indício, na verdade, que o banco tem menos chance de insolvência, menos chance de ser liquidado. E tem uma ferramenta muito bacana para fazer isso, que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, que é o Banco Data. www.bancodata.com.br, se eu não me engano, e lá tem várias informações sobre bancos emissores de ativos garantidos pelo FGC para facilitar a análise do investidor. Segunda dica, Em muitos casos, vale a pena, sim, do investidor colocar parte do seu patrimônio de renda fixa em ativos garantidos pelo FGC, porque esses ativos, por serem de bancos menores, por costumar não terem liquidez, eles acabam tendo, em média, uma mentalidade superior aos títulos públicos e ativos com menos riscos. Só que nem sempre vale a pena. Então, por isso mesmo, até recomendo um vídeo aqui, que é CDB ou Tesouro Direto, em que eu explico, um passo a passo, sobre como você definir se vale a pena e num ativo sem liquidez com garantido pelo FGC ou num título público, que vai render um pouco menos, vai ter liquidez e o risco de calote, assim, é praticamente nulo. Também tem um vídeo que eu falo sobre LCI ou Tesouro Direto, a lógica é a mesma, passo a passo até bem parecido. E tem também uma calculadora muito bacana de investimentos, que a gente criou, que a equipe Clube do Valor criou aqui, para facilitar essa conta, que vale mais a pena, o que vai render mais? Um ativo garantido pelo FGC, ou um título público, ou um ativo garantido pelo FGC, sem incidência do imposto de renda, que é uma ferramenta muito bacana também, que eu também vou deixar o link aqui em cima. E para fechar, última dica final, que as corretoras de valores, com o selo CETIP Certifica, elas podem agilizar o processo de pagamento dos recursos em relação às demais corretoras. Porque um dos casos recentes de intervenção, que foi do Banco BVA, ali em 2012, atrasou bastante a restituição do FGC para investidores que tinham feito investimentos nos títulos garantidos através de uma corretora independente. Teve uma demora lá em juntar as informações, em organizar as informações. E esse prazo aqui que mostra do primeiro pagamento, que foi de quatro meses, já foi mais do que a média, demorou ainda mais para alguns investidores que investiram através de uma corretora. Então, de lá para cá também, as corretoras se organizaram melhor, certamente. Imagino que todas. Muitas foram atrás do selo CETIP Certifica. E esse selo na corretora que você investe pode facilitar um pouco mais a agilidade nesse processo de recebimento de recursos. Por hoje é isso. Espero que a dúvida tenha sido bem respondida, tenha sido bem embasada. Espero que esse seja um conteúdo bem útil para você. Eu vou deixar dois links aqui embaixo, Banco Data e do FGC, dessa página aqui que eu mostrei para vocês. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua maior dúvida sobre investimento? Comenta aqui abaixo, que eu pego as dúvidas que mais se repetem e que são mais pertinentes para fazer uma explicação melhor e crio aqui os próximos vídeos da série Ramiro Responde. Então, acho que por hoje é isso. Além disso, também sempre peço para que você deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe com a sua família e também se inscreva no canal para nos ajudar e acrescenda mais essa comunidade de investidores inteligentes. Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.